tudo bem com você? Vamos bater um papo sobre o Estadão. Gilbert que é isso, é um jornal golpista, golpista agora ajudou a derrubar o governo da Dilma Rousseff e ajudou a derrubar o governo do João Goulart. Vamos conversar sobre esse jornal que é uma espécie de porta-voz dos super-ricos desse país e que novamente atacou Luiz Inácio Lula da Silva. Fique conosco até o final, tá bom? Se inscreva. Ah, não tá inscrito? Não tá escrita? Por favor, se inscreva. Já tá inscrito? Pegue um link, mande pra teus amigos, amigas, vizinhos, colegas de trabalho, a galera da rua, do bairro, ajude a gente. Como a gente sempre fala aqui no início de nossos livros, vídeos, no final, esse é mais um canal, um espaço pra gente debater, pra gente pensar a política brasileira, na visão da classe trabalhadora, na visão do povo pobre, das mulheres negras, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos povos ribeirinhos, dos povos tradicionais do Brasil. Então, por favor, ajude a gente. Estamos chegando, acho que de hoje pra amanhã, aos 132 mil inscritos e inscritas e precisamos do teu apoio, tá certo? Aqui na descrição desse vídeo e dos outros vídeos e lives do canal, tem, por enquanto, apenas dois links disponibilizados pra você adquirir livros. Se você compra o livro usando o link que tá aqui, o canal ganha financeiramente. Outra forma de você ajudar e você entrando como membro ou membra aqui do canal. Vamos conversar um pouco e começar com algumas perguntas, algumas indagações. A primeira, nós anotamos aqui no caderno. O Estadão representa os interesses de quem? Isso, pro trabalhador, pra trabalhadora, a meu ver, precisa ficar bem claro. Por que que esse jornal existe? Por que que ele existe? Ele tá aí pra quê? Qual a relevância dele, jornal Estadão, para democracia brasileira? Por que o povo pobre? Por que que o povo pobre? Não é porque, para o povo pobre. Qual a serventia que esse jornal tem? Para a classe trabalhadora, esse jornal serve de que? Tá certo? Além de forrar as casas quando vão ser pintadas? Além de ser usado pra pegar cocô de cachorro, de gato, pra que que serve o Estadão? O que ele defende serve ao povo? A maioria pobre desse país? São questões que nós precisamos pensar. Talvez a gente não consiga responder todas durante esse pequeno vídeo, mas a gente vai tentar. Vamos pensar aqui na questão da democracia. Na questão da democracia. Esse jornal, ele apoiou o golpe de sessenta e quatro e apoiou o golpe contra Dilma e o pior, apoiou a ditadura militar e dentro da ditadura militar, você sabe o que aconteceu, porque você acompanha aqui no canal, foram vinte e um anos de uma ditadura criminosa em todos os sentidos. Mulheres e homens que se opuseram ao regime foram trucidados, presos e perseguidos ilegalmente, torturados e assassinados pela ditadura militar brasileira. E isso tudo foi apoiado pelo Estadão. Agora, em dois mil e dezesseis, a primeira presidenta eleita democraticamente pelo povo brasileiro, foi derrubada sem ter cometido um único crime. Quem apoiou? O Estadão. Então, o Estadão não tem moral nenhuma pra falar em democracia. E hoje veio, no dia de hoje, num editorial atacar Lula, dizer que Lula, a gente vai já ler a matéria pra vocês, não simboliza, não é o defensor da democracia. Quem é nesse país? Lula, qual foi o momento, ao longo da história do Lula e ao longo do governo do Lula e da própria Dilma, que as instituições foram atacadas? Essas instituições que a gente critica muito, porque nunca ou quase nunca ficaram ao lado do Brasil e do seu povo. Mesmo assim, quando elas foram atacadas, em nenhum momento Lula ou Dilma atacou a democracia brasileira, pra tentar destruí-la, como a extrema direita faz, como o Bolsonaro faz, como parte da direita faz, como o Aécio Neves, que é defensor, que é defendido por esse jornal, fez e faz. A Folha de São Paulo, desculpa, o Estadão, é o porta-voz dos super-ricos. Não tem nada a ver com o povo brasileiro. Defende interesse dos super-ricos. Os ricos são ricos porque, entre outras coisas, tem o apoio desse jornal. Os super-ricos exploram, exploram até a morte, a classe trabalhadora brasileira com o apoio desse jornal. Então, ele não tem relevância nenhuma para o povo brasileiro. Não tem relevância nenhuma para a sociedade pobre, para a classe trabalhadora desse país. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. Não serve pra nada. Para o povo, repito, esse jornal só serve pra você forrar quando você vai pintar o teu apartamento, a tua casa. Esse jornal serve pra você colocar e marcar pra que o teu cachorro, a tua cachorra, vai fazer xixi e cocô em cima dele. Esse jornal serve pra você colocar um pedaço dele no bolso e levar pra rua pra você catar o cocô do cachorro. Não serve pra nada, além disso. vamos colocar aqui a matéria e vamos comentando. Hoje a gente vai lendo e comentando, tá? A matéria aqui no site Brasil 247. Tá aqui, ó. Estadão agride Lula e mostra que elite do atraso pode fechar novamente com Bolsonaro. O jornal Estado de São Paulo, também conhecido como Estadão, que representa os interesses daquilo que o sociólogo Jessé Souza rotulou como elite do atraso, aí eu pergunto, existe elite do avanço? Tá? Partiu para o ataque contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sinalizando que pode se aliar mais uma vez a Jair Bolsonaro. Aspas, olha o que ele escreveu no editorial. Considerando tudo o que o PT fez, deixou de fazer ao longo dos seus 40 anos de existência, muito especialmente no período em que Lula, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff estiveram no Palácio do Planalto, uma nova candidatura petista à presidência da república não deveria suscitar entusiasmo na população. Eu pergunto pra você, trabalhadora e trabalhador. Precisa ser lulista, precisa ser petista, pra enxergar o que os governos Lula e Dilma fizeram por esse país. Eu poderia citar aqui, contando nas duas mãos, várias vezes nas duas mãos, as políticas públicas de inclusão do povo pobre que foram criadas pra atender o povo. Esse jornal porta-voz dos superricos odiou a lei que a Dilma criou, considerada a segunda abolição da escravidão no Brasil, que foi a lei das trabalhadoras e trabalhadores domésticos, que exigia e exige que o patrão, a patroa, assine a carteira. Esse jornal, como é porta-voz dos superricos e da quela classe média branca que se acha elite, como ele é defensor desses grupos sociais, ataca Lula. Ataca Lula. Então, não precisa ser amante do PT, não precisa ser o seguidor de Lula, da Dilma, pra ver que a vida do trabalhador e da trabalhadora melhorou sensivelmente nos governos Lula e Dilma. E a gente nem precisaria citar a soberania brasileira foi fortalecida na política externa dos governos Lula e Dilma. O Brasil era infinitamente mais respeitado do que agora, que é um párea, ninguém que encontrasse com esse miliciano que esse governo, que esse jornal defende. Continuando, insatisfeito com pesquisas que mostram chance de vitória de Lula em primeiro turno, o jornal diz que, aspas, as sondagens revelam um dado importantíssimo. Parte do eleitorado está se esquecendo de quem é Lula. O editorialista também afirma que o líder petista não tem nenhuma credencial para se apresentar como salvador da democracia. É aquilo que eu falei no início do vídeo. Qual o momento que Lula ou a Dilma atacaram a democracia? Qual o momento que o partido dos trabalhadores e das trabalhadoras atacou a democracia? Como faz o Bolsonaro todos os dias? Como fazem os ministros do Bolsonaro quase todos os dias? Como fazem os seguidores do Bolsonaro praticamente 24 horas por dia? Quando o PT atacou a democracia brasileira? Nós temos críticas e críticas profundas ao Supremo Tribunal Federal, ao STJ, aos TJs, aos TRFs. Nós temos críticas a essa mídia corporativa que defende os interesses dos ricos em prejuízo do povo pobre desse país. Mas nunca defendemos, muito menos o Lula, a Dilma, o PT, o fechamento do Supremo, o fechamento do Congresso, que é formado pelo Senado e pela Câmara. Nunca, em momento algum. Então, esse jornal ataca Lula de forma leviana, viu, pra defender os interesses dos ricos. A despeito da comprovação de que Lula foi preso político, o jornal tenta sustentar acusações que já foram anuladas pelo poder judiciário. Nos últimos anos, olha o jornal, escrevendo, nos últimos anos o líder petista dedicou-se a desmoralizar perante o mundo, o Estado Democrático de Direito Brasileiro, em vez de uma defesa técnica nas várias ações penais em que se via envolvido. Lula promoveu verdadeira campanha difamatória contra o judiciário, sugerindo que por trás de cada condenação, mesmo colegiada e amplamente baseada em provas, havia uma conspiração internacional para prejudicá-lo. Eu pergunto de novo, né, aponta ainda, ainda o editorial. Eu pergunto novamente, Lula, Lula, naquela reunião que ele fez com o povo, com os políticos de esquerda e progressistas, com a mídia, com os companheiros e companheiras lá no sindicato, antes de se entregar à Polícia Federal, ele disse, olha, companheiros meus, que estão aqui do meu lado, pediram para eu ir para a embaixada. Eu não vou, porque eu vou mostrar para o Brasil e para o mundo quem é o verdadeiro bandido ou quem são os verdadeiros bandidos. Eu acredito, ele falando, Lula, eu acredito na justiça. Um cara que diz, eu acredito na justiça, está atacando, difamando a justiça? O Estadão é o porta-voz. Fica claro, portanto, que parte da elite do atraso não tem pudores em se aliar novamente ao neofascismo bolsonarista. O Estadão é porta-voz e não é porta-voz do povo, não é porta-voz dos pobres, não é porta-voz da classe trabalhadora, é porta-voz dos super ricos, é porta-voz da classe média, gourmet, branca, que se acha elite, que ajudou a dar o golpe para derrubar a Dilma, que não quer ver empregada doméstica com carteira assinada, não quer ver empregada doméstica indo para a Disney, não quer ver empregada doméstica indo para a universidade, não quer ver empregada doméstica andando de avião. Esse jornal não vale nada, não vale nada. Mas, Digo, por que você resolveu fazer o vídeo? Porque a gente precisa informar para você, trabalhadora, trabalhador, a diferença entre esse tipo de trabalho que a gente faz aqui e o trabalho que é um desserviços, desserviço à nação que um jornal como esse faz. A gente traz a matéria como essa para informar você do dia a dia, dessa verdadeira batalha, a verdadeira guerra que a gente está travando nos meios de comunicação. Nesse ano é eleitoral, que nós precisamos voltar. Então, está aí uma matéria importante, jornal golpista Estadão, atacou Lula novamente e a gente precisava trazer para vocês. Escreva o teu comentário, teu comentário é fundamental para o debate. Escreva o teu comentário, se não está inscrito ou inscrita, se inscreva no canal, se puder torne-se membro ou membra e ajude a gente comprando livros usando links que estão disponibilizados aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado, obrigado de todo o coração pelo teu apoio ao nosso trabalho, ao nosso esforço de levar o debate político para todos e todas no Brasil através desse espaço, desse canal. Até logo.